Deba e comandante. Baniu o Yogi Divino, que loucura! Alcançarei essa build de gelo. Quero build de Orfeu. Orfeu, Hagasapuri, Defteros... Será que essa build tá legal? Acho que tá legal, né? O cara vem com cano e acaba com a gente, por isso a gente tinha que ter banido o cano, mas a gente vai contar que o cano não vai aparecer, né? Eu queria me aperceber, mas o pá, daí apareceu um cano, gente. Ah, nem que preguiça. Oh, meu Defteros é rápido, hein? Porque ele perdeu pro Hagasapuri do cara. Ah, será que esse cano consegue dar kill ali no meu Defteros? O Defteros, pode jogar, tá? Não, foi no Orfeu, o Orfeu se cura, né? A vantagem do Orfeu é que ele se cura, então beleza. Olha, 3 de energia, eu não vou ter energia pra fazer mais nada, então deixa eu pensar aqui. Vai na Persephone. Vamos aqui no Orfeu. Escondemos o moço. Então a gente já vai aqui no Doku pra começar a nossa cura? Não, a gente já vai aqui no Sakisapuri pra ele não parar de atacar aqui depois. E agora é o Orfeu distribuindo dano em todo mundo, hein? É o Orfeu distribuindo dano em todo mundo. E aí você cura, hein, o Kanu, ou o Hypnos, tem que tancar 3 ricos ainda do Kanu na próxima rodada. Ah, mudou que ainda não jogou, né? Ah, esse chão vai incomodar, galera, esse chão vai me incomodar. Nossa, agora que o Sakisapuri tá jogando? Ah, ele vai causar pouco dano, né? Quer dizer, eu espero que o meu Orfeu sobreviva ao ataque, né? Mas o Sukiô só vai dar 1 hit. Pronto. Meu Yoga Divino tá com 942 de Speed. Agora é torcer pra não cair contra a fumaça do Jamiel. Fumaça? Formação? Qual que é essa formação, Oloro? Vamos dar aquela curada. Curou bem, curou bem. Tem aqui, tem aqui, vamos no Doku, que o Doku vai tancar bastante aqui. Eu tenho que tancar, o Sakisapuri vai eliminar o Sakisapuri do outro, quer ver? Viu? Delícia, né? Nossa, nem eu sei o que aconteceu ali. Cara, tá muito forte isso, velho. O Sukiô pode dar kill na gente aqui? Pode dar kill na gente. Mas ele existiu, eu ia tentar dar uma confusão no Sukiô se eu jogasse primeiro. Vou deixar eu jogar com o Orfeu de novo e ver se eu faço os banimentos corretos desta vez também, né? Vamos enfrentar um cara meme, né? Canon. Shun. Pegando vaquinha, diamante 2, comp de gelo. Resultado? Quem que você boniu, cara? Boniou Hypnus. Hypnus é foda jogar mesmo. Se ele vai jogar com Tanaka, se o time me faz agora uma build bem ofensiva também. Cadê o Doku? Ah, o Doku é alguém aqui, né? Eu não sei quem que é o Doku, tá ali, ó. Vou pensar aqui. Ah, vai o Neroz, né? Eu gosto do Neroz, então vai o Neroz, tá. Ah, agora já começou a luta, Guilherme. Agora já foi. É, mas aí a gente vai ter que usar a estratégia aqui do... do nosso amigo. Nossa, ainda bem que eu tirei o... o Abafo, que o Abafo tá já assim. Ó, vamos ver o tanto de dano que eu vou conseguir causar agora. Deixa eu até esconder aqui, ó. Agora vai dar tudo certo. Ó, sabe que Sapuro jogou primeiro, né? Medo até daquele Camus ali também. Vamos no Borboletão. Ó, a gente já cancela o dano aqui do Camus. Tá aí, ó. Ó, o dano sendo espalhado pelo Saga e Sapuro. E todo mundo. Ah, aqui fica mais ofensivo com o Morfeu. Só que eu tô com um time que não causa muito ataque em área, né? Então tá nada, não dá brilhado pra ser assim nessa build. Ah, não, começa a curar não, né, demônio. Agora, fi, olha a vida do cara. Olha a vida do cara. Ih, vai jogar não. Agora, ó, agora a gente vai finalizar essa Pandora. Finalizar todo mundo. É, essa bota foi super rápida, né? Super. Fechamos aí no Mortal 3, hein? Só subindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí